Rápido, preciso de um fato Ah, só temos um Oh, peço desculpa, está uma árvore a passar Oh, olá, mina de carvão Sou eu, a árvore que fala e é mágica Não te lembras, fada da bota, que me transformaste? Ah, sim, é claro que eu te transformei Nisso Bem, olhem só para isto O sino está de novo no sítio dele Alguém tem mesmo de tocar nele Só tens de abanar o badalo, não tenhas medo A mina está encerrada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí